Não diga nada Já decidi Eu fiz de tudo Te dei de tudo O quanto fiz Te amei demais Não fui capaz De te fazer feliz Você terá que aprender A conviver Com a solidão Se ao meu lado Não pode entender A voz e o coração Quem sabe até encontre Outro alguém A quem dará valor Eu vou ficar sozinho Até em meu caminho Surgir um novo amor Não diga nada Não tente nada Pra me impedir Eu vou embora Chegou a hora Já decidi Eu fiz de tudo Te dei de tudo O quanto fiz O quanto fiz Te amei demais Não fui capaz De te fazer feliz Você terá que aprender Você terá que aprender A conviver Com a solidão Se ao meu lado Não pode entender A voz de um coração Quem sabe Quem sabe até encontre Outro alguém A quem dará valor Eu vou ficar sozinho Até em meu caminho Surgir um novo amor Você terá que aprender Você terá que aprender A conviver Com a solidão Se ao meu lado Não pode entender A voz de um coração A voz de um coração Quem sabe até encontre Outro alguém A quem dará valor Eu vou ficar sozinho Até em meu caminho Fugir um novo amor